A China é essa! Olá pessoal, meu nome é Gabriel Conde, eu sou analista de relações internacionais e formado em chinês mandarim aqui na China. Eu trabalho na China Link Trading e essa é uma série de vídeos que mostra como é a vida aqui na China. Aí pessoal do Brasil, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente. Geralmente eu mostro para vocês vários aspectos da vida aqui na China, da cultura e da sociedade chinesa. Hoje eu vou mostrar para vocês comparando um pouco a vida no Brasil e na China através da opinião de outro brasileiro. Esse aqui é o Edivan. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Edivan Fleury e eu também tenho um canal sobre a China, sobre coisas que eu faço aqui na Ásia. O nome do meu canal é o meu nome, Edivan Fleury, e passa lá para conferir o meu canal também. Eu já moro aqui em Beijing há quatro anos, mas na China eu já moro há cinco anos e eu só trabalho aqui, eu nunca estudei e não fiz isso para estudar. E a primeira coisa que você precisa pensar antes de vir para a China é o que será que você vai gostar mais aqui? Olha a resposta minha e do Edivan e compara as duas. Edivan, o que você mais gosta aqui na China? O que você mais gosta na China? Eu gosto muito da segurança, porque aqui é um país muito seguro de se viver. Você pode, sei lá, voltar duas da manhã e você não vai ter o perigo de ser assaltado ou levar a bala perdida. É muito seguro morar aqui mesmo. E aqui, apesar de ter muita gente, as coisas eu vejo que funcionam. Tem uma certa organização na desorganização de estar aqui. E a outra coisa que eu gosto de morar aqui são as oportunidades. Eu sinto que aqui na China a gente tem muita oportunidade, tanto para quem quer estudar quanto para quem quer trabalhar. Eu compartilho a minha opinião com o Edivan. Eu acho a segurança uma das coisas que mais chamam a minha atenção também aqui. A gente anda na rua sem ter medo. Isso é uma coisa que eu percebo muita diferença com o Brasil. Ele falou da organização e da desorganização. Eu acredito, assim, a China tem muita gente. Uma população daqui é realmente grande. Tem pessoas para todo lado. Onde você vai, tem gente andando, vindo em todas as direções, toda hora do dia. É assim mesmo. Então eu acho que é muito difícil ser um país completamente organizado. Mas é um país onde as coisas funcionam mesmo. Nesse aspecto eu concordo com ele. Será que a segurança pode fazer você gostar da China? Mas o que será que pode fazer você odiar a China? Esse é o segundo tópico. E o que você menos gosta aqui? O que eu menos gosto aqui na China? Eu acho que aqui as pessoas estão sempre muito ocupadas. Elas nunca têm tempo para nada. Porque ou elas estão sempre estudando. Ou elas estão sempre trabalhando. Então, às vezes, essa falta de tempo que as pessoas têm para fazer outras coisas. Isso é uma coisa que, às vezes, eu não gosto. Eu acho um impacto. Porque lá no Brasil parece que a gente sempre tem um tempinho para fazer as coisas. A gente sempre dá o jeito. Vamos pegar um cinema e fazer alguma coisa. A gente sempre conta um tempo. Aqui na China não. As pessoas estão sempre indo de um lado para o outro. E estão sempre muito apressadas. E uma outra coisa que eu também não gosto muito aqui. É um modo dos chineses pensarem... É aquela coisa do choque cultural, né? De fazerem determinadas coisas que, às vezes, eu não acho certo. Mas é o país deles, né? Então, tipo, eu não tenho como criticar isso, né? Eu só tenho que aceitar e tentar me adaptar a isso. O Edivan, a maior parte do tempo dele na China, ele morou aqui em Pequim. A capital da China é uma cidade completamente movimentada, onde as coisas acontecem. Então, eu entendo por que ele tem essa visão. Eu estou em Pequim há pouco tempo. A maior parte do meu tempo na China é morrer no interior. Então, eu percebo bastante diferença nisso. Aqui em Pequim, realmente, as pessoas são bastante ocupadas a maior parte do tempo. Mas os chineses, em geral, que eu percebi, quando eles têm tempo, eles são dispostos a ajudar a gente quando a gente precisa. Então, isso eu acho que é uma coisa que depende do lugar onde você vai viver na China. Isso é diferente. Com relação ao modo de pensar, isso é claro que vai ter diferença. O Brasil é um dos países mais, acho que, liberais do mundo. Sim, a gente tem bastante liberdade. A nossa cultura é completamente diferente da cultura chinesa. A nossa história é completamente diferente também. Então, é claro que existem bastante, várias diferenças mesmo. Cabe a gente estar aqui na China, cabe a nós aprender a conviver com essas diferenças, como ele falou também. Isso eu concordo com ele. E quando a pessoa não aceita diferença, infelizmente, ela vai embora. Tem muita gente que não aceita diferença, não se adapta para questões tanto, sei lá, para culturais, ou que seja, de poluição, e acaba não se adaptando e vai embora. Sim, sim. E o nosso terceiro tópico é para você, que nunca saiu do Brasil, ou que vai vir para a China pela primeira vez. Choque cultural. A próxima pergunta é para os marinheiros de primeira viagem. Edivan, qual foi o seu choque cultural, o maior choque que você teve, na primeira vez que você veio para a China? Então, o meu choque cultural foi a língua e o idioma, que, querendo ou não, acho que é a primeira coisa que a pessoa sente, se você nunca estudou mandarim, eu nunca estudei mandarim, nunca nem sabia. Eu não sabia nem a língua que se falava na China. Vou ser sincero, muita gente também não sabe. Porque na época que eu vim para a China, não tinha esse negócio de YouTube, tinha uns blogs e não tinha nenhum canal sobre China no YouTube, e vídeo, nada, nem nada. Só tinha blogs e algumas comunidades. E eu não sabia nada, eu não conhecia comida, não conhecia o idioma. E quando eu cheguei aqui, foi complicado, porque eu achei que eu ia conseguir aprender esse idioma, e não é fácil, e não consegui aprender o idioma tão facilmente. Um outro choque cultural foi comida, porque eu não fui acostumada a comer comida asiática. Eu sei que muita gente adora comida coreana, comida japonesa, come sushi no Brasil, mas a forma como é feita a comida asiática no Brasil é muito diferente de como é feita a comida asiática na Ásia, que é a verdadeira comida asiática. E isso é um choque, porque aqui é muito picante as coisas, não é moldar o paladar do brasileiro como uma comida que é feita no Brasil. E isso, tive que me acostumar, eu passei muito mal da barriga, do estômago, porque eu não posso comer coisa muito oleosa, eu não sabia disso, coisa muito apimentada, então eu tive muitos problemas de estômago, da barriga por causa disso, e eu fui me adaptando, né? O choque cultural, na minha primeira vez na China, eu tive o mesmo choque que ele teve com relação à língua. Eu tinha estudado um pouquinho de chinês no Brasil, quando eu cheguei aqui eu percebi que não era nem de longe um chinês suficiente para eu me comunicar com chineses. Então na hora de pedir comida, eu não conseguia pedir a comida que eu queria exatamente, eu conseguia falar frases simples assim, um daquele, dois daquele, um desse. E fora que em cada lugar da China, cada pessoa fala um chinês, um mandarim diferente, né? Essa questão da língua que ele falou também é importante. Embora o chinês mandarim seja o idioma oficial da China, existem muitos dialetos aqui. Eu ouvi dizer que existem mais de 400 dialetos. E pelo fato das minorias culturais aqui, que são mais de 50, muitas delas têm os seus próprios dialetos, e algumas delas têm vários dialetos. Eu conheço chineses que falam quatro idiomas, falam o chinês mandarim, o cantonês, e mais dois dialetos locais deles ali. Então mesmo para... Agora que eu não tenho mais o problema da língua, mesmo para os estrangeiros que falam o chinês, o idioma ainda continua a ser complicado, dependendo do lugar que a gente vai. Se a gente vai para um lugar que tem dialeto, a gente não vai entender o que eles vão falar. Então até hoje isso é um pouco complicado. E tem lugares que eles misturam o dialeto com o mandarim. Às vezes é misturado, e a questão do sotaque também. Às vezes eles falam o chinês mandarim tradicional, mas com sotaques diferentes também. Para um marinheiro de primeira viagem, uma pessoa que está vindo a primeira vez, que não se acostumou ainda, pode ter um pouco de dificuldade. E você, que já tomou a decisão de vir para cá, que já é um caminho sem volta, o nosso quarto tópico é para você. Agora para você que está vindo para a China, seja pela primeira vez ou não, você que vai vir para cá para a feira de cantão, ou para visitar como turista, como for, olha a pergunta que eu vou fazer para o Edivan. Edivan, o que você recomenda para as pessoas? Como elas devem se preparar antes de vir para a China? O que elas devem fazer ainda no Brasil, antes de vir para a China? O que elas devem fazer? Exato, não, estou brincando. Não, é falar de coisas físicas que você pode trazer para cá. Se você for passar um tempinho, sei lá, um mês, dois meses, ou um ano, eu acho que vale super importante você trazer desodorante, se você usar desodorante, né? Parece uma coisa engraçada, mas é porque aqui, em determinadas cidades, você não encontra a fase desodorante. Se você tiver chulé, também traga o pau com spray para chulé, porque isso também é difícil de encontrar aqui na China. E outro tipo de preparação que você pode fazer é tentar aprender um pouco de mandarim, pelo menos o básico, para pelo menos falar esse, aquele, quanto custa, não quero, eu quero, porque isso, querendo ou não, já ajuda, porque são essas fases simples que já vão poder te ajudar em uma situação crítica, assim, para comunicar, para pedir comida, ou você está perdido. Ou até para negociar alguma coisa que você queira comprar. E não seja como eu, porque, como eu falei, eu nunca comi comida asiática, né? Então, se você não comeu comida asiática, se você vai passar uma semana, duas semanas, um mês, que seja, já se prepara comendo, principalmente comida chinesa, para você ver o que você vai gostar e não vai gostar, porque quando você chegar aqui, não vai ser a mesma comida, mas você vai ter uma noção do que é e do que você gostou. Então, você vai poder perguntar, tem tal coisa aqui, tal macarrão, e isso já vai te ajudar a procurar algum prato que você possa comer. Por experiência própria, eu diria, assim, antes de vir para a China, leia o máximo de textos possíveis sobre a China, adquira o máximo de conhecimentos que você puder sobre a China. No site, no blog da China Link, tem várias coisas, várias informações sobre vários aspectos da China. No Facebook da China Link também e a minha série do YouTube também. assista os meus vídeos e explore o canal e o site da China Link que você vai encontrar muita informação. Isso vai ajudar muito você a ter uma experiência mais atenuada, não ter um choque cultural tão forte e não estranhar tanto o país. Se a pergunta não estiver lá, deixa no comentário aqui a sua pergunta. Boa ideia também. E o nosso quinto e último tópico, saudades do Brasil. Será que dá para diminuir isso? E para você que pretende ficar um tempo maior, ficar um período de longa duração aqui na China, Edivan, o que você mais sente falta do Brasil? Olha, o que eu mais sinto falta do Brasil é o calor do povo, assim, porque quando você conhece um brasileiro, os brasileiros sabem isso, né? Quando você senta, você conhece um brasileiro, conhece uma pessoa, os brasileiros são mais abertos a fazer amizades. Já os chineses não. Se ele não conhece você, ele vai ficar assim, imagina dele. E eu sinto muito essa amizade, sabe? que tem quando um brasileiro encontra com outro brasileiro que a gente não tem aqui. A minha família, né? Óbvio, claro. E a comida brasileira também, né? Óbvio, que a gente que mora aqui há muito tempo acaba perdendo um pouco das referências, né? A gente que come muito comida chinesa acaba esquecendo dos doces, das coisas salgadas que tem no Brasil e a gente acaba perdendo um pouco da noção e isso eu sinto muita falta. Mas se você vai para o Brasil frequentemente, você acaba não sentindo falta que você está sempre constantemente comendo, tendo essa experiência lá no Brasil. Mas para a gente, no meu caso, que eu já moro aqui há muito tempo e eu não vou, há muito tempo no Brasil eu acabo meio perdendo essa noção. É, eu volto para o Brasil todo ano, mas eu sinto falta de muita coisa também. Principalmente a minha família, claro, e com relação à comida, queijo. Adoro queijo, aqui na China dá para encontrar queijo, sim, mas é um pouco mais difícil do que no Brasil. Não tem tanta variedade. E é caro. E é um pouco mais caro também no Brasil. Isso faz assim muita falta. Se você puder, traz no estoque. Bom, hoje eu quis trazer para você a visão de um outro brasileiro sobre a China também. Um brasileiro que já está aqui há bastante tempo e que conhece bastante a China. Qualquer pergunta que você tenha, deixa para a gente aqui no nosso vídeo. Não esquece de curtir o nosso vídeo também e se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho